Hello, pessoal! Acabei de sair do banho e no banho tava pensando, vou gravar um vlog especial. Fim de semana, hoje, sábado. A gente vai lá na casa da minha avó, vou levar o Ben pra ver a Bisa. E conta a novidade, amor. Dá oi, conta a novidade. Dá oi. Oi. Tudo bem, galera? Olha pra câmera. Com um destainar cara de doido aqui, né? O Ben tá querendo olhar. Filho, conta a novidade. Ah, já tô contando lá. A novidade é essa aqui, hein? Olha a escova de dente. Mostra a escova de dente pro pessoal. Olha quem tá comando dente. Saiu o primeiro dentinho. Depois eu vou tentar filmar pra vocês. Já rasgou a gengiva. Ainda tá baixinho, mas já rasgou. Benjamim tem dente, gente. Ai, meu Deus, meu filho tá crescendo. Né, amor? Olha, que lindo que eu tô, gente. Vou passear, tá muito lindo. Vai pentear o cabelo ainda. Vou pôr a roupa, pentear o cabelo do Benjamim e daqui a pouco eu volto. Ó, vamos mostrar pro pessoal o look do dia? Look do dia do Benjamim. Camisetinha de marinheiro. Ó, e o sapato? Ó, o starzinho vermelho. Ah, sua meia tá no seu bolso, ó. Olha aqui. E macacãozinho jeans. Listradinho. Tá lindo? Tá lindo? Vai dar um beijo na maga de tchau, vem. Dá um beijinho na maga de tchau. Na patinha? O chulé, ah, o chulé da maga. E um beijinho de tchau na maga. Ah, vai dormir com a maga, tá bom. Fala tchau, maga. Até mais tarde. Não, beijinho, filho. Carinho. Ó lá quem é o motorista da rodada. Você que vai dirigindo? Vai, filho. Acelera, acelera. Vai. Vamos no estacionamento ainda, hein, galera. Não vai achar que a gente tá dirigindo com a criança. Olha lá. Ele adora o volante. Né, filho? Acelera, filho. Como é que faz o Bruno? Como é que faz? Partiu casa da vovó. Vem. Olha lá. Você atirou o look de milhões. Botou um mix de estampas. Que é isso que você dá na mão? Cadê o gatinho? Cateado. Olha lá. O gatinho tá lá no portão. Vai lá, viu gato? Vai lá, Sarah, com ele e o meu gato. Olha lá o gatinho. Cuidado, Sarah, devagar. Um de cada vez. Ih, olha lá, prima. A Sarah assustou o gatinho. Não pode pular. Ele assusta. Agora tem que esperar o gatinho voltar, né? Vamos esperar o gatinho voltar. Gatinho. Chama o gatinho, filho. Gatinho. Fala. Chama o gatinho. A mão preta, Jesus. Chama o gatinho. Gatinho. O gatinho apareceu bem? Cadê o gatinho? Que lindo. Dá oi, filho, pro gatinho. Fala oi gatinho. É, o gatinho apareceu. Beija, me dá um beijo. Olha lá, cuidado, filho. Devagarzinho, senão ele dá uma arranhadinha. Ah, que lindo, né? O gatinho é lindo? Cadê o gatinho? Nossa, que lindo, mãe. Bem. Domingo, 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 abacaxi flamingo, Domingo, 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 Que dia mais lindo, Domingo, Domingo, Abacaxi flamingo. Dá um oi pra galera. Isso, lindo. Oi, galera. Hoje é segunda-feira à noite. Fala pro pessoal. Fala. E a gente tá gravando esse vlog, que a gente começou no sábado, mas a gente parou de gravar porque a mamãe esqueceu. Mas amanhã é dia de passeio. 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 Cadê o dente? Mostra pra galera que você tem um dentinho aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Tá fazendo de fazer barulho? Tem um dentinho aqui e um de cima que também já tá rasgando. Ou seja, dois dentinhos, né, filho? Ah, ele tá vendo o pãozinho que eu fiz pra ele. Acabei de fazer um pãozinho de amendoim liberado pra nenéns. Gravei a receita lá pro meu Instagram. Então, você que gosta de receitinhas saudáveis e próprias pra bebês, me acompanhe por lá. Tá aí na tela. Domingo. Ah, deixa eu perguntar uma coisa. Cadê a barriga de urso? Tá bom. Mas cadê a barriga de urso? Mostra pra mamãe. Você é muito desberto. Tchau. Até mais tarde. Tchau. Tchau, barriga de urso. Dá bom dia pro pessoal. Fala bom dia, galera. Hoje é terça-feira. Agora são, acho que umas nove horas da manhã. E a gente vai passear no orto. Estamos aqui no estacionamento do mercado. O Marquinhos subiu pra pegar umas coisinhas pra gente levar pra comer. Aí o Ben tá aqui na janela. A luz tá péssima. Mas ele tá aqui brincando. Só vê você no seu carro. Ai, que coisa mais linda. Cadê o Bibi? Faz o Bibi. Dá aqui tchau pra mamãe. O volante, o volante, o volante. Vá. Vá. Que lindo, velho. Como é que faz, velho, o motor? Uhul. Gostou, amor? Do seu pejante? Que carinho lindo. Acho que alguém gostou, né? Caramba, eu peguei as pumas, mano. Ah, não tem palmas, não? Olha o sapato, abriu. Vamos tomar café da manhã? Vamos comer uma frutinha? Vamos lá comer uma frutinha? Olha lá. Um patinho. Um patinho. Um patinho. Cadê o patinho, amor? Um patinho que você quiser. É o pato. Pega o pato, pega o pato, pega o pato. Pega o pato. O pato, filho. Quem vai pegar o pato? Vai, amor. Pegar o patinho. Ele vai querer descer pra rua. Oi, gente. Chegamos aqui no dentista pra primeira consulta do bem. Vamos, filho? E aí, Petinho? Você vai passar com a dentista? Vai? Pega o brinquedo. Fala, papai, brigar. Ah, um dentinho. Senta pra você segurar. Já estamos aqui esperando pro bem passar. A consulta. É consulta de rotina, né? Primeira vez dele. Que é a orientação. Sai o dentinho. Leva no donto pediatra pra ela avaliar. Se tá tudo certo. E o dele também tá saindo mais tortinho. Aí a gente precisa ver o porquê, né? Porque a gente não sabe. Então a gente trouxe pra ela avaliar. Depois eu mostro pra vocês. E aí? Filho? Vai. Vai ver o bocão, né? Vai. Vai. Oi, Bem. Cadê? É, deixa eu te encher a mãozinha da doutora. É. Oi. É. Vamos ver esses dentinhos? Ai, que coisa mais linda, Bem. Deixa a tia ver. O bico. Vê esse o bico, tia. É, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. É muito legal, Bem. Cadê o neném? E? Olha a luz. Luz. Não gostou da luz? Tá lindo. Tá linda. É em cima? Aqui tá o outro dentinho. Isso. Ai, achou bem curto, tia. Achou bem curto. Tá lindo. Ainda nem terminou de irrupcionar, tá? Tá bem bonitinho. Ainda tá irrupcionando, tá devagarzinho, mas tá tudo ok. Tá. A consulta preventiva odontológica, ela é extremamente importante pra que a gente saiba como que esse dente tá irrupcionando e também ensinar os pais orientação, né? De como que deve ser a higienização dos dentinhos primários, de como deve ser esse cuidado. Olha, acabamos de conversar sobre a cara de uma madeira, é um alerta que a gente precisa fazer. Então, por isso que, quando nasce os pés dos dentinhos, é extremamente importante a visita ao dentista. E manter essa consulta periódica agora, pelo menos a cada um ano. Tá. Né? Então, a gente vai acompanhar o nascimento de todos os dentinhos do bem, depois os bens permanentes também, e pra que o bem, ele nunca tenha problemas de saúde com o cálion, por exemplo. Aham. Então, esse cuidado vai prevenir tudo isso. Lá na frente, ele não tem problema, não desenvolver problemas maiores. Tá bom? Aham. Tchau, tchau.